Olá, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso mini curso Graças de Modelagem. Hoje eu vou ensinar para vocês uma saia Evazê com fechamento de pence, né? É uma saia um pouquinho mais complicada do que a anterior, que foi uma saia Evazê simples, né? Mas como eu disse, é assim, a partir dessas coisas mais simples que vocês vão aprendendo, né? Absorvendo aí o conhecimento e conseguindo fazer outros modelos mais difíceis lá para frente, tá bom? Então assim, ela não é difícil de fazer, mas é um pouquinho mais elaborada do que a primeira que a gente fez, Tá bom? Se você não assistiu as aulas anteriores, vou deixar o link para você da playlist, né? Com todas as aulas, logo aqui acima, né? Nos cards e também na descrição do vídeo. E se você tem dificuldade na costura também, ou se você é iniciante, não esqueça de seguir também as aulas do mini curso de costura da Simone Ludovico aqui no nosso canal. Vou deixar para vocês também na descrição do vídeo, tá bom? Porque você já aprende a modelagem e a costura junto, né? Não é o máximo? Tudo grátis. Então vamos lá assistir a nossa aula de hoje? Bom pessoal, estou aqui com a nossa saia que eu fiz na aula anterior. Então, se você não assistiu ainda as aulas anteriores, né? Porque o nosso mini curso é uma sequência das aulas, tá? Então para você entender, para você dar sequência, você tem que começar do comercinho da primeira aula para você ir entendendo. Porque eu não vou ficar refazendo as coisas, né? Aí fica mais fácil você assistir para você entender o que a gente está fazendo, tá bom? Então, olha só. Aqui, primeiro a gente fez uma saia básica, saia secretária, né? Aí eu fiz o cos dela, que está aqui, ó. E o cos da saia que a gente fez anterior e dessa saia aqui é mesmo. Você vai fazer o cos reto, porque é uma saia alta, tá? Ela não é uma saia que está mais baixa. Então o cos dela vai ser um cos reto. Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre cos anatômico. Ainda não está na hora, né? Para quem está começando a aprender, ainda não está na hora de falar em cos anatômico. Mas para você que já tem um pouquinho mais de conhecimento, você pode assistir esse vídeo de cos reto ou cos anatômico, qual utilizar. Vai ser interessante para você aprender, né? Diferenciar isso aí. Então, no caso, essas saias aqui é tudo com cos reto. Eu já fiz o cos na primeira aula, eu não vou fazer outro cos, tá? Ele vai servir para essa saia aqui é a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer, ó? Na aula anterior de saia evazer, simples, a gente aprendeu a fazer a saia evazer com aumento para a lateral. Ela é levemente evazer. Então, ela tem um aumentozinho só para a lateral, né? Então, não vai dar muito aumento. Mas agora, a gente vai fazer nessa aula a saia evazer com fechamento de pence. Essa já dá mais volume. Você pode fazer, aqui eu estou fazendo uma saia curta, mas você pode fazer também numa saia longa, tá? Qualquer tamanho, você pode fazer esse mesmo procedimento. O que você vai fazer? Aqui você vai terminar de passar aqui, ó. Terminar de chegar nesse risco. Aqui eu fiz no comprimento que a gente estava fazendo, né? Aí já aumentei para a lateral, já fiz tudo aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou recortar ela aqui ao redor e a gente vai fazer uma abertura nela. Aqui, ó. Vou recortar, mas se você quiser, você já pode aumentar a margem de costura aqui antes de recortar, tá? É só não fazer confusão com as linhas do molde. Por isso que eu falo para vocês sempre de você fazer o molde a lápis. Porque a lápis você já pode, apagando, né? O que não estiver correto, você vai apagando. Aí depois você pode colocar a margem de costura. Dá certinho, tá? Eu sempre fiz assim, sempre fiz a lápis. Olha, então aqui, já recortei a parte das costas da nossa saia evazer simples. Então, o primeiro passo para fazer a evazer com fechamento de pence é você fazer a evazer simples, né? Porque você vai colocar esse aumentozinho para a lateral, ok? Venho aqui, vou recortar e a gente já vai fazer o fechamento de pence. Para esse fechamento de pence, eu vou precisar de um papel para colar aqui por baixo. Olha, aí eu vou pegar aqui essa linha onde que tem a pence, vou abrir até o vértice da pence. Ó, abri até no finalzinho aqui no vértice. Aqui eu vou passar a minha unha aqui, ó, para marcar onde que está a linha da pence e vou colar ela aqui, ó. Tá? Então, por isso que chama com fechamento de pence. Quando eu fechei a pence, deu um volume aqui, ó. Tá vendo esse volume? A gente vai colocar aqui um papel e a saia nossa vai ter esse volume aqui. Essa saia, gente, ela equipara até a saia godê mais simples. Aquela godê que a gente corta no cantinho do tecido, sabe? A godê simples. Você pode até cortar com esse molde aqui, mas eu vou ensinar a godê também. Aqui, vamos fazer a mesma coisa, ó. Na parte das costas, vamos cortar. E aí, a gente já abaixou aqui atrás, aquele pouquinho que tinha que abaixar, né? Que, ó, lembra que a gente já abaixou, já tirou aqui para fazer o bumbum certinho. Então, tá toda pronta. Aqui a gente vai colar também. E agora, vamos colocar um papel por baixo. Eu vou até pegar um papel que eu já utilizei para aproveitar. Olha só. Então, aqui foi esse tanto que aumentou, ó. Tudo que aumentou foi o tanto que a gente abriu com a pence, tá? Aí, aqui eu vou passar cola. Ó, passou cola. Agora, a gente pode pegar a nossa curvazinha e passar um traço, um... Ligar essas duas partes aqui, ó. Que é onde tinha feito, ó, o aumento, certo? Vamos fazer a mesma coisa na parte da frente. Olha, agora eu vou cortar aqui. E tá pronto o meu molde da saia Evazê. Aqui da costa tá pronta. Vamos fazer a frente. Ó. Ó, mesma coisa. Tá vendo? Colei aqui. Vou pegar a minha curva. Ligar essa parte. E vamos recortar. Agora, gente, nós vamos aproveitar e vamos já aprender a fazer um bolsinho aqui na lateral. Porque já tem um modelinho a mais aqui para a nossa saia, tá? Esse bolsinho na lateral, a Simone ensinou ele aqui também, no curso dela, no mini curso de costura. Ela ensinou. Mas, no vídeo que eu vou passar para vocês, já tem ensinando a fazer ele inteiro, tá? Ó. Aqui, então, ela tá pronta a frente, costa. Ó, ficou igual, tá vendo? Só que aqui, as costas, você vai aumentar a margem de costura nela toda. E a frente, você vai cortar aqui no tecido dobrado, tá? No vídeo, eu vou estar ensinando a cortar também. Vamos fazer aqui um bolso. Esse bolsinho na lateral é o seguinte. Aqui, ó, eu vou marcar... Vou marcar 18 centímetros. Vou marcar menos, vai ficar um bolsinho menor. 17. 17 centímetros. Aqui, para baixo, eu vou marcar 23 centímetros. Aqui, eu vou pegar a minha régua e vou colocar aqui, ó. Aqui, vai dar... Dessa linha para baixo, vai dar 3 centímetros. Aí, eu vou passar um traço aqui. A minha régua, gente, ela marca aqui, tá? Então, eu tô indo por ela. Aqui. Agora, aqui, eu vou colocar reto. Mas, você pode colocar... Eu vou até colocar a partir daqui dessa... Ó, de onde era a pence. Ele vai ficar um pouquinho assim. Mas, esse aqui não tem problema. Você pode fazer ele redondo, se você quiser. Pode fazer ele quadradinho assim. Pode fazer ele também assim, se você quiser, tá? Que fica até mais fácil de costurar. Aí, aqui, agora, a gente só vai marcar. Ó, eu vou marcar 4 centímetros. Depois, eu vou marcar 12 centímetros para a boca do bolso. E tá pronto. A gente, agora, só vai copiar esse molde aqui num outro papel. Para poder vocês fazerem o bolso, tá bom? Vou pegar um papel aqui. Como eu já expliquei para vocês lá, nas primeiras aulas, como que você vai copiar o seu molde. Então, aqui, não tem dúvida. Eu só vou mostrar, né? Tá? Porque a gente nunca copiou o bolso. Mas, a forma de copiar é a mesma que você usa para copiar o seu molde. É, o molde da base para você trabalhar, tá bom? Aqui, ó. Aqui, na lateral, eu já posso até cortar, vendo? Posso cortar aqui junto. Aqui, também, eu posso cortar. Porque já tá na lateral certinho. Se você quiser um bolso mais fundo, pode fazer com 25 centímetros, tá? Aqui, eu vou marcar onde tá essas marquinhas, ó. Aqui, aqui, é a marquinha do bolso, né? Eu vou já marcar aqui. Porque é onde que a gente vai colocar a boca do bolso. Vocês vão ver lá na aula de costura, tá? Então, é bom você marcar esse aqui com giz ou com piquezinho pequenininho mesmo lá no seu tecido. Vamos agora, então, utilizar a nossa carretilha. Gente, quando você vai utilizar a carretilha, é bom colocar alguma coisa mais macinha por baixo pra ela marcar mais, tá? Ó, aqui eu vou marcar aqui. Aqui é reto, né? Então, eu vou marcar aqui reto. Aqui. Eu vou fazer ele todo reto. Aqui. Não vou fazer ele curvo, não. Aí, aqui é só eu tirar e ver onde que foi a marcação aqui, tá? Aqui. E aqui. E aqui. Então, esse bolso... Bolso... É quatro vezes tecido. Eu preciso dele quatro vezes, tá? Igual, porque ele vai ser só na lateral. Se fosse bolso, faca, era diferente. Mas a gente tá fazendo isso aqui, né? Ó, vamos agora recortar. E tá prontinho o nosso molde. Gente, sempre lembrando que tem que adicionar margem de costura. Todo o nosso molde tá sem margem de costura. Aqui já expliquei pra vocês, né? Então, como a gente vai costurar, precisa de colocar ele... Se você quiser, você pode colocar a margem de costura aqui, né? No molde igual eu expliquei. Porque lá no vídeo, eu vou tá usando o molde com margem de costura. Então, não faça confusão. Porque senão, se você fizer... Pensa bem. Aqui, só nessa parte aqui, ó. Vai tirar, por exemplo... Ó, dois centímetros... Quatro, seis. Só nessa saia vai tirar seis centímetros ao redor dela. Então, não vai servir pra pessoa que é trinta e oito, certo? Então, não pode esquecer de colocar margem de costura na saia toda. Igual eu ensinei na aula de saia reta, tá? Saia lápis. Bom, então, terminamos, né? Eu vou deixar pra vocês aqui o link da aula de costura de uma saia... Não é essa aqui exatamente, mas é uma saia que eu já tinha feito a aula de costura dela, né? E tá tudo detalhadazinho pra você, né? Você pode ir lá e assistir se você for iniciante, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. E até a próxima aula!